Essa é a Gabilã, má braba do domingo É o baile do Cronos, pega a visão É que eu te dava amor, cê me dava trabalho Eu queria o monstro, só vapor, vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Auretão batendo grave Você não passou de um quase Pra que eu não esperei, pra que eu me enlacei Pra que eu sinto só falta, mas hoje não tem mais chance e reflete Eu te dei logo, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu só te fez, eu quero esquecer Eu te dei logo, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu só te fez, eu quero em Curitiba Não adianta me mandar pouquinho e coração, não Não tenho mais tempo, quer pegar a sua mão Eu te dei logo, 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 tu não quis, 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 quis Agora tu só te fez, eu quero em Curitiba E aí, 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 aí É o baile do Krone, pega a visão Se eu te dava amor, cê me dava trabalho Eu queria o monstro, só vapor, vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Eu sei que eu te acolhe, acolhe, acolhe A área tão batendo grave Você não passou de um quase Lássico eu não esperei, quase que eu me arrazei Lássico eu sinto a conta, mas hoje não tem mais chance de refletir Eu te lavo, 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 que eu não quis, quis, quis Agora eu só perdi do que o leite Eu te lavo, 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 que eu não quis, quis, quis Agora eu só perdi do que o leite Eu te lavo, lavo, que eu me coração Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te lavo, 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 que eu não quis, quis, quis Agora eu só perdi do que o leite Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu te lavo, eu quero, 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 Legenda Adriana Zanotto